A polícia acredita que Gilberto Dalmaso tenha sido assassinado em uma emboscada, tendo em vista que no local onde ele foi executado havia uma barreira de pedras na estrada, o que possivelmente obrigou ele a parar e descer do carro. E neste momento ele foi assassinado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Quem atendeu o caso foi o delegado Felipe Souza. Segundo o relato, segundo o depoimento dos policiais militares, a menor, a adolescente menor, havia pedido pelo aplicativo, por um aplicativo de locomoção, havia pedido um veículo para fazer uma corrida. E o primeiro motorista recusou e passou a corrida para uma segunda pessoa que era vítima. E já estava tudo montado entre esses três adolescentes. Então, a vítima foi lá, pegou a adolescente e no trajeto eles foram, a vítima foi emboscada porque no trajeto havia uma barreira com pedras. Então, nesse momento, nessa altura da estrada, a vítima teria descido do veículo. E ao retirar essas pedras para poder passar com o veículo, foi então já alvejada por um dos menores, por um dos adolescentes. São três menores no total, é um casal de adolescentes aí e mais um amigo desse casal. As idades, a menina possui 14, os outros adolescentes aí possuem 16 e 17 anos. Então, foi tudo premeditado, foi premeditado no sentido de que eles queriam efetuar um roubo, queriam pegar o veículo e dinheiro e, na verdade, o casal. O casal queria pegar o veículo e o dinheiro e fugir para o Paraguai, segundo as informações levantadas pelos policiais militares. E o terceiro, o amigo do casal, foi o responsável por adquirir a arma de fogo para que o casal pudesse, então, realizar o roubo. O veículo foi encontrado em Chopinzinho, ou melhor, desculpa, em dois vizinhos. A arma foi localizada também. Tanto o veículo quanto a arma de fogo foram localizados justamente porque os menores confirmaram aos policiais militares a ocorrência, que seriam eles os autores. Porém, ao fazer oitiva deles na delegacia, os três resolveram permanecer em silêncio. No entanto, os menores que praticaram o crime mudaram totalmente a versão que havia dado à polícia em um primeiro momento. Os menores estavam tentando se eximir da responsabilidade, dizendo que o maior de idade havia pago eles a quantia de mil reais para executar, então, esse ex-policial militar e sob o pretexto de que o filho desse senhor havia sido preso por esse ex-policial. O que, de fato, não bateu. E aí, depois, eles acabaram confirmando para os policiais militares que realmente a versão era essa, que eles não eram um homicídio, mas sim um latrocínio. Eles queriam roubar. Então, a versão realmente ali que ficou constatada foi essa. Os menores foram apreendidos e ficam à disposição da Justiça, que deve decidir sobre o caso em até cinco dias, por se tratar de menores.